Sônia tá fria, mas tá santa, muito bom. Aí passou um pouquinho e parece que ficou até mais relevante que eu tava falando. Tava bom? Eu sei que tá fria de imagem, entendeu? Ele falou assim, entendeu? Aí ele falou assim, é que eu tô escutando um passarinho aí no fundo, eu tô imaginando que ia tá muito bonito onde você tá. Eu falei assim, ah não, meu passarinho tá dentro de casa, meu! É que eu tenho um passarinho de casa. Eu falei assim, nossa, sinceramente, eu tava imaginando que eu tô todo um paraíso. Você no meio de um monte de passarinho, no meio do mato, assim, um lugar, tipo uma fazenda, alguma coisa, com o passarinho cantando. Eu achei tão bonito, hein? Eu achei grato mesmo. Ó, os ganchingas tão carregando capim. Ô, primo, eu vou filmar bem pertinho pra você dar uma olhada. Isso é fêmea mesmo. Essa aqui tá comigo cheio de pena. Ó, o beno não de capim. Olha pra você ver. Ele fala que é novo fiote, mas o meu tá tratando, tá carregando ciço no mundo aí. Vamos ver se dá pra você ver, ó. O macho aqui lá. Aqui lá eu tenho certeza. Olha esse indicado, diz que é macho também, mas... Tô vendo umas manchas, mais pardo. Todos os dois carregando cisco. Olha aí, ó. Pode ser duas fêmeas. Ó, pode ser dois machos que entram, né? Olha o peito dela, ó. Que medo, eu não sei. Olha aí. Pode ser ver. Carregando ciço. Gostou hoje. Pode ser aeste lá. Que medo, eu não sei disser quem o que eu quero. Sim. Tio. Quero. Quero. Quero que aeste. Quero que aeste, ó. Menino o chão até...